Que pode saber, o que hoje eu sei Ok, ok, agora do meu a gente vem rodando Não dá pra volta, não tem medo de passar Que pode saber, eu passei Com a vida de roda de peso que tem Eu que a gente vem rodando Não dá pra volta, não tem medo de passar Que pode saber, eu posso dar para volta Au que a gente vem rodando Não dá pra vida, eu sei Ele pode beber, eu não me derrubo pra ser A carica do meu irmão, ele pode beber, eu não me derrubo pra ser Só quem sobrou, só quem sobrou O povo da água, o irmão e a gelar Só quem bebeu o véu da soledão É que pode sair, eu não me derrubo pra ser Amei, eu não me derrubo pra ser Na voz do meu agente, eu não me derrubo pra ser Só quem bebeu o véu da soledão É que pode sair, eu não me derrubo pra ser O amigo de rádio, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser A carica do meu irmão, ele pode beber, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser É que pode sair, eu não me derrubo pra ser